Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo agora vai ser um teste que eu estou fazendo, eu queria juntar o OCP com o DF, com o FD, ficção em debate. Qual a pegada? O OCP é a oficina de criação de personagens, onde eu elaboro teorias para se entender personagens e com a premissa de que, entendendo pessoas, entendendo como pessoas funcionam coletivamente e individualmente, o que é uma pessoa, o que é um indivíduo nas suas práticas e funções sociais, ou um indivíduo em constituição através do tempo e do espaço, é planificado, planificado não, é alocado para um paralelo com a criação de um personagem, que seria um indivíduo fictício, teórico, de literatura, e que refletiria, sim, a realidade, ou refletiria, no caso, os personagens reais, que são a gente, as pessoas. E a oficina de criação de personagens tem essa pegada teórica de imaginar primórdios, contextos ou teorias sobre os indivíduos, sobre as relações dos indivíduos, para que, a partir dessas teorias, possam-se usá-las como ferramentas de análise individuais, para analisar a si mesmo, quanto coletivas, analisar relações, quanto para analisar obras de ficção, e entender onde se emprega essas pequenas complexidades da realidade, digamos. Já a ficção em análise, ficção em debate, sempre é o nome, ficção em debate, a pegada é você pegar uma obra de ficção, curta, um filme, um anime, uma série, talvez, eu vou pensar se eu pego séries depois, ou mesmo outras coisas de arte, em geral, que são fictícias, no caso, que são da obra de ficção, e debater as estruturas, ou um pouco da mensagem, eu estou pegando mais a mensagem, em geral, para não dar spoiler, e as possibilidades de reflexão, como você pode pensar essa obra junto a ela mesma e ela junto ao mundo. E a juntação dos dois, nesse quadro aqui, pequenos, um quadro meio que, que junta as duas coisas, acho que é isso. A pegada é qual? A pegada é usar, não só as OCPs, as oficinas anteriores, para analisar os personagens da ficção, no caso, os que já foram debatidos, anteriormente, que são esses três, o anime do Kijaki, do anime do... eu não vou lembrar o nome do anime, mas eu pego aqui rapidinho, e a gente já vê. É ver. O Kijaki, o Hojin Z, que foi o último que eu fiz, e o... e o... e o... aquele com o Y, que é o... Yodaka no Hoshi. É, Yodaka no Hoshi. Então, eu vou pegar o Yodaka no Hoshi, o Kijaki, e o Urojin Z, nesse pequeno debate aqui, que eu estou fazendo agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tema central, que... que tem nos três. É uma coisa que acontece nos três, nas três obras, e eu vou fazer um paralelo, de como essa coisa se desdobra, em cada uma, para entender em um personagem de cada um, no caso, dois personagens do Kijaki, talvez, mas para entender como se dá uma única ação, uma única pulsão, de três modos completamente distintos. E o que eu vou pegar vai ser o princípio de fuga, o princípio de você ser... ter que exercer uma... ter que... ser aquado pelo ambiente, ser aquado por uma situação, e ter que exercer uma ação contrária de resistência, ou fuga, ou alguma coisa assim. Exatamente. O princípio de você ser agredido na sua... na sua... na sua zona de conforto, na sua zona de estabilidade, e você ter que ter uma reação para com isso, né? E aí, pegando o primeiro anime, no caso, para fazer esse debate, a gente pode pegar, por exemplo, o Odaka no Hoshi, qual a pegada desse personagem, né? Ele, quando ele entra numa situação onde ele é aquado, onde a vida dele entra em risco, onde ele se sente pressionado, o que ele faz? A tendência dele não é resistência, a tendência dele é ser passivo, mais ou menos, no tempo ativo, no sentido de buscar um novo horizonte, de tentar achar um novo lugar para morar, digamos que... pode pensar na teoria de que vocês ou eu sejamos obrigados a fugir, a abandonar a nossa casa, deixar a nossa casa, o que faremos numa situação dessa? No caso do Odaka no Hoshi, ele vai aceitar, vai deixar a casa dele, vai se submeter a essa... a essa... mandamento, né? A essa obrigação de uma força maior e vai buscar um novo modo de existência, talvez um novo lar, talvez um... uma nova... uma nova possibilidade de vida, assim, ou de morte, talvez, até. Então, a pulsão desse personagem específico, se você analisar a L com uma... com um paralelo de uma OCP, por exemplo, se você pegar para ver uma OCP, ele tem uma tendência muito a sair da zona de conforto dele e a não ter uma resistência, ou seja, ele entra num paradigma de castelo masmorra um pouco também, porque ele defende a si mesmo e não o solar, então ele dá uma prioridade específica. Ele está numa situação de preconceito também, onde ele é agredido pela sua diferença, então tem uma pegada de uma OCP também que eu falo de preconceito. As circunstâncias dele também, o peso das circunstâncias dele levam ele a ter esse direcionamento de ação, entendeu? N coisas podem ser usadas para você usar as teorias básicas de estrutura psicológica que uma OCP, no caso, meio que estrutura, meio que oferece como base de leitura, para você interpretar um personagem na fictícia. No caso do Eudakonohoshi, o nosso pequeno Bacurau tem essa ação. Agora a gente pode pegar, por exemplo, um outro personagem que seria, no caso, a nossa camponesa ou mesmo o nosso espadachim. Eles, na mesma situação, a camponesa principalmente na mesma situação onde ela sofre uma ameaça, ela sofre uma espécie de conflito onde ela pode perder o seu lar. O que ela faz? Ao contrário do Bacurau, ela faz uma outra coisa, ela resiste, ela não foge. E o modo de resistência dela, como ela é uma pessoa fraca, não pode resistir de lutar de frente para frente, ela busca ajuda. então ela é uma pessoa que não tem recursos para se manter sozinha, para entrar em um conflito de atrito, em um conflito de resistência, em uma ação de superar a força do oponente, porque ela não tem força para superar o oponente, e assim como o Bacurau também não tinha. O Bacurau escolhe por si mesmo fugir e ela, no caso, escolhe por si mesmo lutar. Mas ela não pode lutar de frente, ela busca alguém que pode lutar por ela, que no caso, é o espadachim. Esse espadachim, ele não está em um conflito, ele tem um preço que ele recebe para assumir esse conflito da garota para ele, ele assume a responsabilidade da ameaça, e a ameaça que é a ameaça camponesa, ele toma como se fosse uma ameaça para ele mesmo, ele luta contra essa ameaça como se fosse um contrato, ele é um mercenário nesse âmbito. então essa segunda coisa, tem novamente toda a dinâmica de um conflito de tentar expulsar você da sua zona de conforto, você ter uma ética moral, por exemplo, defesa, que você dá prioridade e tenta fazer uma ação no caso da camponesa de resistência, de contra-ataque contra aquilo que te acua, e ela vai de fato de frente, ela vai de fato usar todos os recursos dela que ela dispõe para conseguir resistir e conseguir sobrepor aquilo que está conflitando com ela, ameaçando ela, sem dar spoilers do anime. Já no próximo anime, no caso, que seria o do nosso senhor Takazawa, que é senhor idoso, já praticamente no seu limite de consciência, ele já está quase, ele é meio demente já, ele tem pouca lucidez, pouca consciência do meio ao redor, ele também está numa situação onde ele é refém, ou ele é, digamos, acuado a tomar uma decisão, a tomar uma posição frente à sua situação, mas no caso dele, ele é refém mesmo, ele é apático, ele não tem nem como resistir, a resistência do Bacurá é uma resistência pessoal de fuga, a resistência da camponesa é uma resistência pessoal de conflito, de luta, de fato se pôr e se defender aquilo que ela precisa defender, que no caso é o território dela, é a vida, é a cultura dela, e no caso do Sr. Takazawa, que é o Oji-san, do anime do Hojin-zi, ele não tem nem capacidade de fugir e nem capacidade de lutar, ele é praticamente refém e completamente dependente das circunstâncias, ele é dependente de outras pessoas e outros mecanismos, e usam ele como uma espécie de, sei lá, como é a palavra, ele é um puppet, ele é uma marionete, ele não tem possibilidade de ter controle da sua própria existência, e essa pegada do Sr. Takazawa é muito interessante, em contraste principalmente com esse conflito que os três obtêm, os três têm em comum, ele simplesmente é apático, ele está à mercê da realidade e à mercê de qualquer coisa que aniquile a sua existência, e essa é a dinâmica dele, se é a casa dele, se ele é expulso da casa dele, ao contrário do Bacroa que foge, ao contrário da menina que luta, ele morre junto com a casa, ele queima junto com a casa, ele não tem, se ninguém for lá para obter essa função outra, essa função de proteção, se ninguém tratá-lo como algo importante, como um bem a ser protegido, ele simplesmente desaparece, ele é uma pessoa frágil, crianças e idosos são assim, ou outros seres vivos também, quando estão sendo predados por seres, por predadores, ou por seres que têm capacidades físicas ou intelectuais, superiores, a gente faz com o meio ambiente, a gente destrói o meio ambiente porque a gente é intelectualmente avançado o suficiente para conseguir moldar ele de acordo com a nossa vontade, então o meio ambiente nessa pegada, ele tem essa pegada de ser parecido com o senhor que é casal, ele é submisso, mas a gente como ser humano é submisso, a gente é completamente impotente se por exemplo um meteoro atingir o nosso planeta ou talvez não tão impotente, a gente pode tentar resistir, mas se o nosso sol deixar de existir ou se uma raça alienígena superior chegar aqui e falar não quero mais que vocês morem aqui, tipo aquele que acontece no Mochila das Galáxias, vamos destruir seu planeta, vocês estão porque estão no caminho, vocês vão morrer mesmo, aí a pegada é essa, a personagem que a gente se torna na situação seria o Eugisan, se a gente tivesse uma possibilidade bélica de resistência, tipo pegar um Star Wars ou um Star Trek, vamos lutar contra os alienígenas que querem remover a nossa casa ou querem nos destruir ou nos agredir ou enfim, tirar a nossa zona de conforto e aplicar a zona deles de função de poder deles e a gente simplesmente pode lutar nesse sentido da menina camponesa, a gente vai de frente e tenta vencer ou perder, vai ter uma guerra, vai ter um conflito, se a gente tiver a oportunidade do Bacurau que é o caso de você não querendo entrar em conflito e não poder entrar em conflito que sabe que talvez vai perder, quase certeza que você vai perder, mas você também não é apático o suficiente para morrer sem qualquer resistência, você não tem esse grau de impotência, esse grau de vulnerabilidade, você pode fugir, no caso de um Bacurau você poderia ir para um outro planeta, para uma outra colônia ou fazer uma diplomacia para tentar juntar com ser submisso a outra espécie superior, não sei, virar escravo, alguma coisa assim que é um modo de viver também, infelizmente mesmo, é um modo de existência e esse era o conflito geral que eu queria amarrar entre as três obras e usar as OCPs também de base porque se vocês verem os vídeos e quiserem usá-las como ferramentas de interpretação para delinear e aprofundar personalidades, entender a si mesmo, entender a sociedade ou entender personagens de ficção, elas são ferramentas úteis, eu acho, bom, vocês põem em prática, eu põe em prática e para mim funciona, o que para mim a literatura base dela não é a criatividade, é entender pessoas, você entendendo pessoas você consegue bolar qualquer coisa, por exemplo, uma coisa que falei para um colega antes, o cenário ele é um personagem também, por que o cenário é um personagem? Porque ele reflete a coletividade de personagens do mundo, se o mundo fala uma língua, se os personagens falam uma língua, o cenário é a conjunção dessa língua, se os personagens entendem o mundo como montanhas, entendem como rio, essas coisas, dá nome para as coisas, dá função para as coisas, entendem a natura de um certo modo, a coletividade de pessoas que entendem essa natura de um certo modo, molda esse cenário e esse cenário nada mais é do que reflexo dessa coletividade de personagens, se tornando por si mesmo também um personagem, pode ser caracterizado como sensitivo também em outras coisas, então o cenário também pode ser entendido como personagem, além dos personagens micros, que são os micros e os macros, os micros seriam os personagens individuais de, sei lá, N personagens individuais que estão no mundo, é essa ideia então da oficina também, entender essa dinâmica daquilo que está num indivíduo mas pertence ao coletivo e a partir do indivíduo e do coletivo conseguir fazer o fictício, conseguir a partir da realidade, a partir da compreensão dos pessoas, das relações interpessoais, das relações culturais e intelectuais e morais também, transcrever isso numa reconstrução de um mundo novo, no caso de uma ficção, e o quanto isso também pode ser usado para ler outros mundos, outros personagens, seja em micros, seja em macros, várias situações e vários dilemas existenciais. É isso que eu queria dar a mensagem, essa junção das OCPs com o quadro de ficção em debate e juntando esses três animes que pra mim deram pra amarrar, talvez eu faça vídeos assim também em outras junções de anime, não sei, mais pra frente, mas era isso, só pra dar essa possibilidade mesmo do quanto as coisas são intercaladas, interconectadas e podem ser enriquecedoras em debate, isso é um debate, qual a palavra? É até uma palavra, é comentado, mas é um comentado entre nichos, não é um debate num anime só, é filosofia comparada, é um debate comparado, um debate comparado com uma característica de eixo, é isso, bom, obrigado pessoas por me verem até o próximo vídeo, até mais.